Então meus amigos, pra vocês que reclamam aí de que gastam ração, gastam muito, esse pouquinho aqui é a refeição diária dos meus bebês, né? Vou botar mais uma pra conferir, só pra vocês terem uma ideia. Lembrando que eu dou duas canecas dessa, por vez. Então, o marujo eu tô dando três, mas olha o tamanho. Entende? Uma ração natural, sem corante, por R$ 85,00 o saco de 15kg. Tá? Aí você fica naquela de gastar um monte de dinheiro, pra alimentar o seu cão, tendo uma opção barata e entregue na sua porta. Boa noite pra vocês.